Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Bom, o vídeo de hoje eu vim fazer um duelo entre a maionese da Muriel e a maionese da origem Nazca. E fazia muito tempo que eu não trazia um duelo aqui pra vocês. O último foi entre dois cremes, se eu não me engano foi o Manange Laranja e o Seda Amarelo, e vou deixar aqui em cima. Só que nesse vídeo eu vim fazer um formato diferente e vai ter cinco etapas que eu vou analisar e ver e falar pra vocês. E pra vocês poderem também escolher qual que vai ser o melhor produto pra vocês. Então é isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative a notificação, deixe o seu joinha e compartilhe também com aquela sua amiga que está em dúvida em qual das duas comprar. E é isso, e bora lá pro vídeo. O primeiro quesito que eu vou falar é sobre a descrição. Não sei vocês, mas eu já escolhi muito produto só pela descrição. E então vamos lá, primeiro eu vou falar dessa daqui da Muriel. Na descrição dela, ela fala que ela é pra cabelos em transição e ela possui um mix de óleos e proteína do ovo. E é pra cabelos normais, secos, crespos e desembaraçados. E aqui embaixo que ela fala também que ela já vem turbinada com óleo de coco, girassol e abacate. Eu particularmente gosto muito de produtos que contém na composição óleo. E esse daqui foi um desses produtos que eu comprei só de ver, porque eu nunca tinha visto ninguém usando ainda. Mas eu adorei tudo isso. E então vamos lá, né, pra Danaka. Aqui ela fala que ela também tem proteína do ovo e que é uma nutrição intensa com cheirinho mara. E o seu cabelo mais cheio de brilho é super hidratado e é pra todos os tipos de cabelo. Aqui atrás, ela fala também muito não, mas aqui ela só fala que ela tem a proteína do ovo. Então se fosse pra escolher pela descrição, eu escolheria pela da Muriel, que tem muito mais informações do que essa da Nasca. Então um ponto pra Muriel nesse quesito da descrição. O segundo item que vamos falar é sobre a composição. Nessa daqui, na composição, ela já logo fala que ela tem glicerina, óleos. Tudo bom. Peraí que eu nem tô enxergando, né? Tem óleo de coco também nesse daqui. E, gente, essas letras são muito minúsculas, eu não consigo enxergar. Mas enfim, basicamente tinha as mesmas coisas que falavam na descrição. É o que realmente tem na composição. Nessa daqui da origem, ela também fala que contém óleo de coco. E... Bom, nessa daqui basicamente eu só achei o óleo de coco, gente. Porque essas letras, sei lá, pra mim são muito pequenas, eu não consigo enxergar direito. Mas enfim. Ambas têm óleo de coco. E, entre tudo, eu ainda daria mais um ponto pra essa da Muriel, porque eu acho que tem mais informações. Mesmo as letras, ambas, sendo pequenas demais. O terceiro item que a gente vai analisar é o custo-benefício. Esse daqui... Tudo bom, errei. Essa daqui da Muriel, ela possui 350 gramas. E nela eu paguei 18,85 ou 18,90, se eu não me engano. E já essa daqui da origem, ela é de 1 quilo e essa foi 6,95. Então, em relação ao tamanho do produto e o dinheiro que vocês vão pagar, essa daqui da origem ganha 1 ponto. Porque eu acho que compensa mais você comprar um pote de 1 quilo. Apesar que pode ser, né, que você compre de 1 quilo e não dê certo pra vocês. Tem esse daí também. Mas eu prefiro essa de 1 quilo mesmo, dando ruim, né. Porque, né, a gente não vai ter gastado dinheiro à toa, né. A gente usa pra outras coisas também. O quarto item é a fragrância e a consistência. Essas daqui da Muriel, vou tentar não fazer caca igual eu fiz da última vez. Mas a consistência dela, ó... Deixa eu tentar ver se eu conseguir. Ela, ó, é bem emoliente. E o cheirinho dela, eu gosto muito porque ele lembra um pouco de cheiro, assim, de óleo de coco. Meio que danone de coco. Essa era o que eu tava pensando, eu esqueci. Tem muito cheiro desses danones de coco, assim. Eu particularmente gosto muito do cheiro dela. Essa daqui, ó, da origem... Fechou? Ela é bem molha. Eu vou tentar não derrubar, ó. Vocês tão vendo? Eu percebi também que isso vai depender muito de onde você guarda. E também vai depender do clima que está na sua cidade. Quando aqui está um pouco, assim, mais calor, é que agora está um tempo meio nublado, né? Choveu ontem. Então, ela já fica, assim, mais molendinha. Agora, quando está, assim, um tempo, assim, mais sol, bem sol, no caso, ela já fica um pouco mais consistente, tipo essa da Nasca. Da Nasca, não. Essa da Muriel. E, então, no quesito, né, fragrância, essa daqui, ela também, ela tem um cheiro super suave. Não me incomoda em nada. E, entre as duas, eu diria que um ponto vai para as duas, porque ambas não me incomodam a consistência, nem a fragrância dela. Eu gosto das duas. Então, é isso. Último item aqui que a gente vai analisar é o resultado no cabelo. Essa daqui, da Muriel, ela promete acabar com o ressecamento, frizz e opacidade do seu cabelo. E, realmente, ela cumpre tudo o que ela promete na embalagem. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Apesar de ser de 350 gramas, eu preferi que fosse mais. Enfim. Já essa daqui, da Nasca, ela promete deixar o cabelo super hidratado. E, ela também promete acabar com o ressecamento do cabelo. E, desembaraçar é mais fácil. E, também, ela promete maciez, seducidade e brilho aos fios. Realmente, essa daqui também cumpre com tudo isso. E, lembrando também que vai depender muito do que o seu cabelo estiver precisando no momento. Lembrando que ambas as máscaras são para nutrição. Por conter óleos na sua composição. E, então, um ponto também para as duas. E, por fim, né? A ganhadora foi essa da Muriel. Mas, também, vai lembrar daquilo que você vai querer. Que nem em relação ao custo-benefício e o tamanho da embalagem. Para essa daqui, para quem tem pouco cabelo, vai dar super certo. Para quem tem muito cabelo, igual eu já, essa daqui seria recomendada. Mas, vale a pena vocês testarem as duas. Para ver qual das duas o seu cabelo vai preferir, né? E, então, o vídeo de hoje foi isso. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu irei responder também. E é isso. E até o próximo vídeo.